Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar novamente sobre a nova série da Netflix Fate, a Saga Wings, que estreou ontem, dia 22 de janeiro. No meu último vídeo aqui do canal, eu reagi ao trailer da série e também falei aí algumas opiniões meio polêmicas sobre o que eu achei, sobre como eu achei que a série seria e as coisas que eu não tinha gostado muito da adaptação. Claro, eu ainda não tinha assistido a série, então a minha opinião era unicamente do trailer e também de algumas fotos e informações que já haviam sido liberadas. Então hoje, agora que eu já assisti toda a primeira temporada de Fate, eu vou poder trazer para vocês real, oficial, o que eu achei dessa adaptação. Antes de eu começar a falar o que eu achei da série, o que eu achei da temporada, sobre os personagens e tudo mais, eu acho importante aí ressaltar que esse vídeo não é um vídeo livre de spoilers. Eu vou dissecar a série real, oficial, do começo ao fim, todos os mínimos detalhes e diferenças entre a série e a animação. Então, se você ainda não assistiu a primeira temporada de Fate, eu recomendo que você pause esse vídeo, vá lá, assista a série e depois volte aqui. Ou também, se você não se importa com spoilers, se você é uma daquelas pessoas que gosta de saber o que vai acontecer e se vale a pena ou não assistir antes de assistir, fica aqui, curte o vídeo e depois corre assistir, porque com certeza com o que eu vou falar, vocês vão ficar muito interessados e vão querer assistir. E antes da gente começar, obviamente, já deixa aí um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar todos os novos conteúdos daqui. Então, a série, ela já começa com a Bloom chegando em Alfea por seu primeiro ano na escola das fadas. Esse comecinho, ele é sim um pouco similar à animação, porque ela conta para o Sky ali, quando ela conhece ele, que ela não sabia da existência do outro mundo e ela não sabia da existência de fadas e tudo mais até aquele momento, até ela fazer 16 anos, descobrir os seus poderes e ser levada para Alfea. Então, esse comecinho, ele é bem similar, é claro. Não é a Stella que encontra a Bloom no primeiro mundo, não é a Stella que descobre que a Bloom tem poderes e leva ela para a escola, mas sim a diretora. Eu já tinha comentado para vocês no último vídeo que na série nós não íamos ter a Torre Nebulosa, que era a escola das bruxas na animação, onde estudavam as Trix. E realmente, na série, a gente não tem essa escola. A única citação a bruxas, no geral, que a série faz, é quase no final, quando eles falam sobre uma aldeia de bruxas que usavam sacrifício humano para obter poder. Então, essa é a única citação na série que a gente tem sobre bruxas. Já a escola dos meninos, que eu também disse que não íamos ter na série, a gente tem o prédio dos meninos em Alfea, não é bem uma outra escola como era na animação, o que eu acho que torna as coisas muito mais fluídas e fáceis de entender na série, porque os meninos e as meninas estão ali juntos o tempo todo, mesmo que eles durmam em dormitórios separados. Outra coisa que eu achei muito bacana das escolas é que, diferente do desenho, a gente também tem especialistas mulheres e também temos fadas homens. Então, não tem essa separação de fadas são só meninas e especialistas são só homens, assim como nós tínhamos no desenho. Aí, logo no comecinho do primeiro episódio, a gente já é introduzido ao nosso elenco principal, que eu confesso que, à primeira vista, eu jurava que não ia dar boa, porque elas não pareciam ter muita química entre si, principalmente ali as Winx. Mas, novamente, dei com a língua nos dentes, porque elas desenvolveram laços tão fortes no decorrer da temporada, que no final, quando a gente via elas interagindo entre si, realmente parecia que tinha... dava pra ver o amor, sabe? Dava pra ver como elas gostavam umas das outras. E, simplesmente, a gente se apaixona aí por esse círculo de amizade. Falando das Winx, nós temos a Terra, que é, obviamente, a fada da natureza. E a Terra, ela, tecnicamente, substitui a flora da animação. Nós temos toda uma problemática de representatividade em cima da Terra, porque, inicialmente, a flora era pra ser uma fada latina, né? Como eu citei no último vídeo. Mas, na série, o diretor, ele falou que ele optou por fazer uma representatividade diferente, fazendo uma personagem gorda, uma personagem acima do peso. Porém, obviamente, não é meu local de fala. Eu estou citando coisas que eu vi, pessoas que eu sigo na internet citando, que é o fato de ela ser uma personagem gorda que não é segura de si, que não mostra um protagonismo e uma força tão grande quanto as outras protagonistas. Então, a Terra, ela acabou reforçando o estigma de que a pessoa gorda, ela precisa ser insegura, ela precisa da aceitação dos outros constantemente. Então, eles quiseram trabalhar em cima de uma aceitação diferente, tirando a personagem latina e acrescentando uma personagem gorda. Mas, na verdade, eles acabaram reforçando mais o estigma de que a pessoa gorda, ela não pode ser segura de si e ser tão protagonista quanto os outros, quanto as outras Winx foram. A Flora, ela é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa doce, boa, carismática, poderosa pra caramba. Mas, eles falharam aí um pouco em trazer uma representatividade realmente diferente que provasse que não existe diferença entre corpos, tamanhos e tudo mais. Existem alguns momentos na série, em alguns episódios, em que ela sai um pouco desse estigma e mostra o quão poderosa ela é, porque ela tem muita magia, ela sabe fazer muito bem tudo o que ela faz. Ela até amarra uma galera com umas plantas, uns machos crotos que ficam zoando com ela. Mas, isso poderia ter sido mais presente, ao meu ver, e também ao ver de muitas outras pessoas. E não foi tão explorado quanto poderia. Seguindo em frente, nós temos a Musa. Eu, inicialmente, assim que eu bati o olho na Musa, eu não achei que eu ia gostar muito dela, porque ela tinha muito cara de antipática. E, na verdade, isso tem um motivo, né? Porque a Musa, ela é uma fada da mente. Então, ela constantemente, ela consegue sentir o que as pessoas ao redor dela estão sentindo. E, pra ela abafar esses sentimentos, ela constantemente usa os fones de ouvido. O que conecta ela aí, diretamente, com a Musa da animação, que era uma fada toda musical e tudo mais, como vocês devem lembrar. A Musa, ela vai se abrindo com as meninas no decorrer da temporada. Como eu disse, ela começa super antipática, fechada na dela, sempre com fone de ouvido. Mas, de tanto a Terra insistir, insistir e insistir, ela acaba se abrindo um pouco, se abrindo bastante, né? E virando amiga das meninas. E também, né, se abrindo um pouco com o irmão da Terra, o Sam. Gente, sério. Se vocês chipam mais Bloom e Sky do que Musa e Sam, a gente não pode ser amigo, nem hoje, nem nunca. Seguindo com as fadas, nós temos a Estela, que é a fada da luz, princesa de Solária. Ela é... Essa história dela segue bastante o padrão do desenho. Ela é princesa de Solária, ela tem o anel dos portais, que é uma relíquia lá da realeza de Solária, filha da rainha e tudo mais. No início, eu confesso que eu não gostei do que eles tinham feito com a Estela, porque eles fizeram ela muito patricinha, muito antipática. Ela passa mais de metade da série sendo uma belíssima filha da puta. Ela não conversa com as meninas, não é amiga das meninas, como ela é na animação. E eu achei que as coisas iam ficar assim até o final da temporada. E eu tava bem desanimada, porque eu realmente gosto muito da personagem da Estela. Mas graças a Deus, depois que a mãe dela entra na série, a gente começa a ver ali por que ela é assim. Por que que ela veste essa máscara de malvada que a mãe dela força ela a vestir. E as paredes dela começam a cair aos poucos, e ela começa a se abrir mais com as meninas, a ajudar as meninas, principalmente a Bloom. E elas viram as amigas que a gente sabe que elas são pela animação. Outra coisa que eu achei meio estranha relacionada à Estela é que ela é ex-namorada do Sky. Sim, o Sky da Bloom. Isso não acontece na animação, né? Então eu já fiquei meio assim. E isso também acabou dificultando muito a relação da Estela com a Bloom. e também da Bloom com o Sky. Porque a Estela demorou muito pra cair em si e largar do pé do Sky. Agora vamos falar da Aisha, que é a fada da água. A minha relação com essa personagem é de amor e ódio. Por quê? Desde o começo da série, ela tentou muito ajudar a Bloom. E eu entendo, a Bloom tava um pé no saco. E a Aisha cansou de ajudar a Bloom. Teve um momento em que ela simplesmente tacou o foda-se e resolveu se virar contra as amigas, contra as meninas. Pra mim, o que mais me incomodou em relação à Aisha foram alguns comportamentos e algumas falas dela em relação aos problemas da Bloom. Porque ela realmente tentava diminuir esses problemas e fazer parecer com que a Bloom era louca. E que ela tava simplesmente buscando alguma coisa que era inexistente. Que ela tava aumentando um problema que nem era tão sério assim. Eu já tive amizades tóxicas assim. Não que eu tô dizendo que a Aisha é tóxica. Porque no final, a gente conseguiu ver que as intenções dela realmente eram boas e que ela ama a Bloom e as meninas. Mas algumas falas e comportamentos dela me deixaram com o pé atrás e me fizeram ficar nessa relação de amor e ódio. Porque ela realmente tentou, muitas vezes, diminuir o problema da Bloom. Mesmo que a Bloom fosse muito chata, ela não merecia ter os problemas dela diminuídos. E pra encerrar o nosso círculo de fadas, vamos falar da Bloom, né? A nossa protagonista. A Bloom, ela é praticamente perfeita, assim, sem defeitos. A atriz é maravilhosa, linda, perfeita, ruiva, cabelo comprido. Super estilosa. E ela é bem parecida com a personagem do desenho. Ela é bem perdida, bem confusa, visivelmente muito poderosa. E uma coisa que eu gostei muito da série é que eles deram um passado muito mais pesado e sombrio pra Bloom. O que também fazia muito mais sentido. Nós temos toda essa trajetória dela de ter descoberto os poderes dela colocando fogo na própria casa e quase matando seus pais. Foi assim que a diretora de Alfea descobriu que ela tinha poderes, que ela era uma fada e foi buscar ela pra ir pra escola, né? E nós também temos toda a questão de ela não ser filha dos pais dela. Assim que ela chega em Alfea, ela descobre que ela é uma fada trocada. Que, na verdade, ela foi levada pela ex-diretora da escola pra Terra, né? Pro primeiro mundo e dada pros pais dela no lugar da filha deles que morreu. Então, ela descobre que os pais dela não são pais biológicos dela e todas essas coisas vão acumulando e por isso que ela acaba surtando e ficando muito confusa e fazendo todas as coisas que ela faz. E isso, obviamente, acabou deixando a Bloom da série com uma carga emocional muito maior do que a Bloom da animação tinha. Vale ressaltar, né? Que a Bloom da série também possui A Chama do Dragão que é uma coisa muito falada, né? Na animação. Agora, vamos falar da Bellatrix, né? Que foi quem fez a Bloom aí de fantochinho. E eu confesso que não só a Bloom porque eu e a Arthur, a gente tava assistindo e teve um momento da série que a gente não sabia mais dizer se a Bellatrix era a vilã ou se os professores da escola de Alfea eram os vilões. Porque a guria era muito manipuladora. Realmente, não tinha mais como saber no momento em que elas chegam lá naquela aldeia que foi destruída. A gente não sabe mais no que acreditar. Até existiu algumas teorias, né? Que eu não sei se eu falei no último vídeo mas eu já tinha visto em alguns outros vídeos no YouTube de que a Bellatrix seria uma mistura das Trix em uma personagem só. Ela é uma fada, né? Ela não é uma bruxa mas realmente dá pra entender que ela seja mesmo essa mistura das três bruxas das Trix porque ela é uma das grandes vilãs da temporada. Mas, como eu disse a gente só descobre que ela realmente é vilã lá no último episódio quando ela se junta com a Rosalind com o pai do Skye e com a mãe da Stella pra governar ali a ditadura que virou Alfea. Então, a gente descobre que ela realmente era vilã. Mas, durante a série toda ela só fez iludir a gente. Eu não vou me aprofundar muito falando dos homens, tá? Como vocês puderam ver eu gostei muito do Sam. O Sam, pra mim, foi um personagem assim que surpreendeu demais. Mas, ele e a Musa foram tudo pra mim nessa série. O Skye, só mais um loirinho sem sal padrão. Eu não achei graça nenhuma nele. Não vi química nenhuma entre ele e a Bloom. Mas, tá tudo bem porque tem a Musa e o Sam então a gente realmente não precisava que a Bloom e o Skye funcionassem muito bem. Eu gostei por um breve momento do Riven. Mas, deixei de gostar dele assim que ele começou funcionar com a Bellatrix porque, assim, sei lá não gostei. E, de resto, nenhum dos outros homens da série valem gastar a minha saliva. E, pra concluir esse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre as melhores cenas ao meu ver. Temos aí algumas cenas que a gente tava esperando muito porque a gente sabia que iam ser épicas e também algumas cenas bem aleatórias que eu gostei muito e que, pra mim, marcaram a temporada. Primeiramente, eu preciso começar com a cena em que o Sam é ferido por um queimado. Essa cena foi muito forte pra mim. Eu realmente gostei muito dela e foi uma das cenas que eu mais chorei. Por quê? Inicialmente, né, o Sam é um dos meus personagens preferidos da temporada como vocês puderam perceber. E ele foi ferido pelo Burn One, né, pelo queimado e ele voltou pra dentro do quarto onde as meninas estavam presas e onde a porta estava selada. Aquela porta foi selada pelo pai da Terra que também é pai do Sam. Quando eles finalmente conseguem chegar com o Sam na sala, lá no salão onde está todo mundo inclusive o pai deles que é o curador, né, que trabalha com a natureza e tudo mais, ele olha pra Terra e pergunta por que vocês demoraram tanto pra trazer ele? Porque ele estava quase morrendo. E a Terra olha pra ele chorando e fala porque o senhor trancou a gente que a gente estava trancado no quarto. Aparece aquele olhar de culpa na cara do pai dele, sabe? E aquilo me tocou demais, cara. Eu não sei por que eu sou tão sensível com cenas familiares. Vocês vão ver que a próxima cena que eu vou falar também é familiar. Então, assim, eu sou muito sensível com essas cenas e essa cena realmente do Sam machucado quase morrendo. O pai e irmã dele tentando salvar ele e a Musa pegando as mãos dele e tentando tirar a dor dele. Tudo pra mim chorei litros. Aí a próxima cena que pra mim foi muito marcante foi a penúltima cena quando a Bloom decide contar a verdade pros pais dela sobre ela não ser filha biológica deles, sobre ela ser uma fada e sobre a Fé. Todo aquele momento ali pra mim também foi muito sensível. Chorei um monte. E aí ela chega no primeiro mundo com as meninas, né? Ela vai com as Winx pra casa. E é muito bacana ver as cenas delas passando as férias da escola, o verão juntas, elas jogando, conversando, passando tempo juntas e tudo mais. E também ver o olhar de orgulho dos pais da Bloom vendo que ela finalmente conseguiu fazer amigos. Porque no começo da série a gente vê que isso era muito um estigma e um problema na casa deles porque a Bloom era muito antissocial e ela simplesmente não conseguia fazer amigos. Então essa cena pra mim também foi muito bacana. E aí, pra encerrar, é claro que eu tinha que falar da maior cena de todas, que era a cena que todo mundo tava esperando, que é a cena da transformação da Bloom. A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre essa cena é que música horrível. Quando a música começou a tocar, a Aisha começou a fazer a água rolar e ia ao redor da Bloom e a Bloom começou a voar. Eu olhei pro Arthur e falei por quê? Pra quê? colocar essa música. Eu entendo que era pra ser meio que uma cópia assim da transformação da animação. Aí eles vão dizer mas tu não queria coisas parecidas com a animação? Queria. Mas aquela música ali, sério, se tivesse tocado a música da animação ia ficar muito melhor do que aquela música que eles botaram porque tirou completamente a vibe e quebrou, quebrou, quebrou o encanto do momento. Mas mesmo assim, mesmo com uma música péssima, o momento foi incrível, a Bloom flutuando, as asas de fogo saindo. Aí eu tive que calar minha boca de novo porque eu reclamei horrores que não tinham asas e inclusive no último vídeo alguém me deu spoiler antes de eu ver a série dizendo que no último episódio ia ter as asas. E teve, né? Então, tivemos as asas e possivelmente no futuro as outras fadas também irão aprender a fazer a transformação e colocar as asinhas pra fora. E aí nós tivemos toda a explicação, né? De que a Bloom podia matar os queimados porque ela tinha a chama do dragão dentro dela. Não descobrimos ainda por que que a Bloom tem essa chama do dragão e quem são os pais dela. Mas na próxima temporada com certeza nós vamos ter essas perguntas aí respondidas. Enfim, gente, como vocês puderam ver eu tive pouquíssima reclamação sobre a série. Eu já não tinha muita coisa pra reclamar. No vídeo anterior eu falei bastante sobre algumas mudanças que eu achei que não seriam boas. No fim, todas as mudanças que foram feitas foram boas. Não ter asa desde o começo teve sua explicação. Também a gente sabe agora que podemos ter asas nas próximas temporadas. Pra próxima temporada nós ficamos aí com um gancho enorme, né? Que foi o momento em que os vilões tomaram Alfea, mataram a diretora e Alfea virou aí essa ditadura com a Rosalind como diretora. O que vai acontecer na segunda temporada eu não tenho nem ideia. Eu não gosto de ficar teorizando muito as coisas. Eu não sou o tipo de pessoa que vocês vão ver aqui teorizando sobre próximas temporadas e tudo mais. Porque eu realmente gosto de me surpreender com o que vai vir. Então sim eu penso um pouco sobre as coisas mas não muito porque eu gosto de me surpreender. Então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês já assistiram a série comentem aqui embaixo o que vocês acharam se vocês concordam comigo ou discordam vamos discutir um pouco sobre isso. Se você ainda não assistiu a série provavelmente agora você já sabe tudo o que vai acontecer mas vai assistir porque mesmo assim vale muito a pena. E não se esqueçam é claro de me seguir no meu Instagram que tá sempre aqui embaixo e também vai estar aqui na tela dá um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo.